Deita, 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 deita Bela, deita, deita sim, ah, que delícia, isso, e a outra piscina, e a outra, tu não vai sentar na outra? Aquela ali, ó, ó, vida boa, coisa gostosa, ah, vida boa, sapo caiu da lagoa, vai lá na outra piscina, vai, vai lá naquela piscina lá, ó, vai lá, vai, senta naquela ali, senta Bela, na outra, senta lá com o patinho, ó, senta lá com o patinho, ó, de uma quadrada, assim, que eu acho que é 1,6, e aí eu acho que é 2,5,